Fala, guerreiros e guerreiras! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, galerinha, vamos corrigir aqui a questão número 1 do nosso simulatinho. A questão, ela fala, sejam as seguintes grandezas físicas, massa, energia cinética, frequência, temperatura. A sinal alternativa que indica as grandezas, cuja definição depende do tempo. A gente sabe que em física existem as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. As grandezas fundamentais são aquelas que não vêm de nenhuma fórmula, tá? Vamos pegar o bizu como sendo esse. Não vêm de nenhuma fórmula, elas são já prontas para você. Exemplo, massa. Existe uma fórmula para calcular massa? Não, entendeu? Temperatura. A temperatura já é a temperatura do corpo, já é a medida ali das agitações das partículas, tá? Ela não depende de nenhuma outra grandeza física, tá bom? Já a frequência, como a gente pode ver aqui, que eu já deixei aqui marcado para vocês, a frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo, tá? Então, a frequência, ela depende do número aqui de oscilações e depende do tempo, tá? Cuidado! A fórmula da frequência não é 1 sobre período, não. Isso é a relação entre frequência e período, tá? A fórmula é o número de oscilações dividido pelo tempo. É claro, se a oscilação for 1, o tempo necessário para acontecer uma oscilação se chama período. Então, a fórmula 1 sobre período igual a frequência vem daqui, que frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, a frequência depende do tempo? Depende, sim, aqui, ó. Frequência depende do tempo. Então, a frequência é uma das grandezas que dependem do tempo. Energia cinética. Energia cinética, ela é um tipo de energia em joule e é calculada através de um movimento de uma partícula. Então, a fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Ah, parar! Energia cinética não depende do tempo, não? Como é que se calcula a velocidade? Velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, não é isso? Olha o tempo aparecendo aqui. Então, como velocidade depende do tempo e a energia cinética depende da velocidade, a energia cinética depende do tempo também. Então, a letra D, que já estava marcada aqui, é a nossa resposta certa dessa questão. Curtiu? Gostou? Então, não deixe de comentar e compartilhar com seus amigos, tá bom? Até a próxima correção!